Olá, pessoal! Essa semana eu acabei fazendo um post e não publiquei o vídeo sobre os filhos, adolescentes, esses garotos que estão prontos para entrar na faculdade, né? Como é que eles olham essa situação? Vamos lembrar, gente, que qualquer situação nova na nossa vida, desde a infância, são gatilhos para a gente fazer um download de tudo aquilo que o nosso sistema tem. Então, um adolescente, quando ele está pronto para entrar na faculdade, ele fica cheio de ideias na cabeça, porque automaticamente ele começa a fazer um download das informações do sistema familiar dele. E também, nós, pelos nossos neurônios espelhos, nós copiamos, além de herdar conteúdos dos pais e avós, nós copiamos também o nosso sistema. Então, muitos jovens que chegam para mim, muitas vezes eles ficam indecisos sobre realmente o que eles gostam, porque eles querem agradar aos pais, ou o que a mãe gostaria e o pai gostaria, o que eles entendem que daria um futuro para eles. E muitas vezes esse adolescente precisa de uma orientação, porque são muitas coisas que acontecem nessa fase adulta, para o adulto, então vem o medo do novo e isso também está atrelado ao nosso inconsciente. O que os nossos ancestrais passaram, principalmente os imigrantes, quando chegaram no novo país e abandonaram tudo para trás, o que aquele novo traz no nosso sistema? O jovem, quando ele vai para essa nova fase, ele vai entrar numa faculdade, é aquilo que vai reger a vida dele. Naquele momento ele pensa assim, vai ser uma coisa para o resto da minha vida, e agora o que será? Isso tudo é muito impactante para o adolescente. Se você quer ajudar o seu filho, tem formas para isso. A terapia sistêmica pode ajudar e muito.